E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jorge Vlog Pra quem não me conhece, meu nome é Jorge Estamos aqui mais uma vez, gravar um super vídeo aí pra você Família, nós temos um novo integrante aqui na família É rapaz, ó, uma gatinha que deram pra nós Nós ainda estamos escolhendo o nome dela Vou pegar ela aqui mais perto aqui Pá, ai, vocês verem, ó A nova é uma FEMA, é a nova integrante aqui da família Não tem? E os meninos aqui tão achando é bom, ó Brincar com ela, mas eu não deixo por causa do pelo, né Do pelo dela, mas é a mais nova Ó o olhinho dela, como é bonito Né pai, aí ó Os meninos acham bom Ela ainda, ó lá, ó o Gabriel Ei rapaz, larga de ser malvado Aí tem outra gatinha aqui Que é a Mucuro, o nome dela é Mucuro Olha ela brincando, olha Olha Ei, 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 ei Ela vai te morder Olha ela brincando com ele Aqui tem dois gatos Só, ó, tá Ei, ela vai te azunhar Ela é que é fêmea Dois gatos Duas gatas E cinco cachorros que tem aqui Cinco cachorros Aí o nome Tu vai matar a bichinha, é Larga de judiar com a gata Aí o nome dela A mãe tá dizendo aqui que é Fedora O nome dela, entende? É o nome daquela menina da novela? Eu digo, não mãe Não pode não Ei, solta a gatinha Ela brincando Ela brinca com ele Olha lá, olha, olha Ih Pega no pé dele, ó Ó Solta rapaz Não faz assim não Ela vai te morder Olha aí, ó Solta Olha ela mordendo ele, ó Ela vai te morder Essa é vergonha Olha Olha brincando com ele, ó Olha que gracinha Brincando com ele Mas ele é malvado Ei, não Quer botar na boca Tu é malvado demais, rapaz E é isso aí, família O vídeo de hoje Foi só mesmo pra mostrar O nosso novo integrante aqui Da família, né Que chegou mais um Na família aqui A família tá só aumentando São já duas gatas E cinco cachorros E um horror de E um bocado de menino Que aqui tem é menino com força, viu Vocês quiserem algum aí Deixem nos comentários aí, beleza? Deixem nos comentários aí também Algum nome aí Pra nossa Novo integrante da família, beleza? Obrigado aí a todos Somos 600 inscritos já Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau